A Glória a Deus Por tudo que acontece É pra Glória a Ele Quando acordo de manhã E consigo respirar Dou Glória a Ele Quando eu ando pelas ruas E por anjos sou guardado A Glória é dEle Quando eu oro por o enfermo E o enfermo é curado A Glória é dEle A Glória é dEle A Glória é dEle Tudo que acontece É pra Glória a DEle A Glória é dEle A Glória é dEle Tudo que acontece É pra Glória a DEle Quando Lázaro morreu Foi para a Glória dEle Quando Davi venceu Golias Foi para a Glória dEle Israel passou bar Foi para a Glória dEle Foi para a Glória dEle O que você está passando Pois é para a Glória dEle Pois é para a Glória dEle É pra Glória dEle Que ajuda a caminhar E assim não naufragar É para a Glória dEle 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 Tudo que acontece É pra Glória dEle É pra Glória dEle Quando Davi venceu Golias Foi para a Glória dEle Quando Davi venceu Golias Foi para a Glória dEle Foi para a Glória dEle Israel passou bar Foi para a Glória dEle Foi para a Glória dEle O que você está passando Vai ser para a Glória dEle 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 O que você está passando Tudo que acontece É pra Glória dEle É pra Glória dEle A Glória dEle A Glória dEle A Glória dEle A Glória dEle O que você está passando Tudo que acontece É pra Glória dEle A Glória dEle A Glória dEle É pra Glória dEle É para Glória dEle É pra Glória dEle Amém